Vamos assistir esse aqui, Renan Bolsonaro é muito macho, do Neon, esse vídeo é só piada Zé, disse o Neon, vambora? Você nem viu, pô, mas eu gosto de natural. Assim? É. É bonitinho, assim? Você não pensa botar silicone? Não sei não. Nossa, começamos legal, hein? Sim, tá bom. Tá ótimo. Vocês conseguem ver o que eu tô vendo aqui? E eu não digo só olhar, eu digo realmente ver nos olhos desse homem e no reflexo da alma dele, o quanto ele é hétero, o quanto ele é macho. Ele tem uma aura tão densa de testosterona em volta dele, de que só ouvir esse homem falando foi o suficiente pra crescer um outro pênis no meio das minhas pernas. Mas enfim, quando eu vejo uma pessoa saindo do armário... Fala, galera do... Boa tarde, gente. O que vocês acham do bigodinho do Renan Bolsonaro, esse cavanhaque que ele tem aí? Cavanhaque? Cavanhaque, né? Cavanhaque? Cavanhaque. Tem um outro pênis no meio das minhas pernas. O primeiro instinto que a gente tem é o de apoiar, porque, pô, é da hora alguém se revelando pro público, assim, precisa de muita coragem. E todo mundo geralmente apoia, porque é a coisa mais razoável, é o senso comum a se fazer. Mas puta que pariu, se tem uma coisa que eu não consigo deixar de achar engraçado, é quando uma pessoa é questionada sobre a sexualidade dela, principalmente se perguntam pra ela se ela é homossexual ou bi, e aí, diante desse questionamento, a pessoa faz de tudo pra ser o mais másculo possível e provar pra todo mundo o excesso de virilidade que ela tem. Que é exatamente o caso que a gente vai conversar hoje, sobre o Renan Bolsonaro. E eu não acho muito legal essa forçação de barra pra tirar as pessoas do armário sem ser a escolha delas, mas pelo jeito que ele agiu diante de tudo isso, eu não consigo deixar de achar engraçado, desculpa. E eu vou mostrar pra vocês porque que eu acho engraçado e porque que eu achei toda essa situação hilária. Enfim, o Renan Bolsonaro, se você não sabe quem é, é o quarto filho do ex-presidente, conhecido como o 04. E ele também é tiktoker, tem uns vídeos no tiktok dele dançando e sendo meio sigma, que eu não consegui compreender muito bem, mas também não importa porque a gente vai falar hoje. O ponto é, ele foi no programa do Léo Dias, e Léo Dias, se você não sabe quem é, é um cara que fica cuidando todas as fofocas e coisas assim dos famosos. O trampo dele chega até a ser um pouco chato e desagradável, mas gera momentos incríveis, como a entrevista que a gente vai ver aqui. E antes da gente ver a entrevista em questão, eu queria dar um contexto bem rapidinho pra vocês entenderem. Acontece que um suposto ex-assessor dele foi contatado pela polícia pra ter que dar o depoimento sobre um negócio que eu nem vou entrar no mérito aqui. E aí, durante esse depoimento... Acho que ele não é nem suposto ex-assessor, ele de fato é ex-assessor, né? Depoimento pra polícia, esse suposto ex-assessor falou que na real ele não era assessor coisa nenhuma, que ele tinha um relacionamento com o Renan, que eles eram namorados, e que logo ele ia... Ah! Por isso o suposto ex-assessor? Ah! ...revelar isso pro público, que eles eram realmente namorados, sabe? Tipo, eles realmente namoravam e... Tá ligado? E esse suposto ex-assessor falou que depois ia revelar isso melhor e tal. E algumas semanas atrás, depois que esse suposto assessor fez essas declarações pro público, o Renan Bolsonaro postou isso aqui. Se um dia me ver agarrado com um macho, pode ter certeza que é briga. O cara é muito homem, né, mano? Nossa! Esse cara é muito homem, né, gente? Que isso! Nossa, Renan Bolsonaro! Você é muito macho, meu! Nossa! Que tesão! E aqui é só mais um exemplo que o Renan é... É macho mesmo, ele é bem machinho. Se ele vê uma perereca na frente dele, ele já come. Mas vamos assistir a entrevista logo e eu mostro pra vocês os prints que vazaram e as provas de que eles tinham uma relação de amizade bem diferenciada. Com orgulho de ter hétero. Digamos assim. Ele que, aparentemente, era seu assessor, chegou na polícia e falou que não. Que ele não era... Gente, deixa eu sair daqui, meu Deus do céu. Não quero ficar em cima desse negócio estranho, não. Era seu assessor. Era seu namorado. É uma fake news. É uma fake news. Não é verdade? Ele era meu amigo. Será que a gente pode mesmo culpar o assessor do Renan? Olha esse sorrisinho. Como é que você resistiu? É, eu tô falando. Cafajeste. Cafajeste. Chega d'água na boca. O quê? Olha essa boquinha. Meu amigo, cara. Não tenho essa questão de... De preconceito nem nada. Ser humano. Se você for ou não for, o problema é seu. Eu não tenho essa questão de me meter na sua vida pessoal. Perfeito. Eu... Você é muito evoluído, né, Renanzinho? Que coisa de louco. Vem de casa, é isso? Ei, Jorginho! Eu não tenho nada. Fake news. ...contra gays. Eu tenho amigos que são gays. Inclusive, um dia, no ônibus, eu sentei do lado de um gay. E depois eu chupei a piro... É... Porque eu não tô aqui. Não tô aqui, Renan. Pra tirar ninguém no armário. Não é esse o meu papel. Estamos em 2023, sabe? É... Eu não quero saber profundamente a sua vida sexual. Só contestando algumas coisas que ele me mostrou. Pode? Pode falar. Bom, lá. Ele mostrou um print que foi lavrado em cartório. Na 18º cartório do Distrito Federal. Pois é, o cara tinha print que foi lavrado em cartório. E eu não sei se vocês sabem o que significa isso, mas eu acho que é quando um juiz ou alguma autoridade dá uma olhada no print, dá uma olhada no celular, dá uma investigada ali no dispositivo pra ver se é tudo verdade e se for verdade mesmo. O print é contado como verdade, porque ele foi confirmado por uma autoridade e a autoridade confirmou que aquele print realmente é real. Não teve nada alterado e realmente tinha aquelas coisas no dispositivo. Ou seja, os prints que vão aparecer são tudo verdade. Quem é? É muito bom isso. Esse print mostra uma grande intimidade entre vocês. Uma intimidade, parece que existe um relacionamento amoroso. Eu sei qual é o print. Posso ler pra você? É, eu não sei esse lance de... Ah, eu sei qual era o print, eu já sei o que ele vai tentar espalhar por aí. Pra mim é um pouco suspeito, mas eu tenho certeza que o Renan tem uma carta na manga e vai surpreender todos nós com essa virilidade que ele tem. Mas eu também quero ler pra vocês as mensagens que o Renan mandou pra esse amigo dele. Precisa que eu... Ah, ele cortou o que o Renan fala, mano. É nessa hora pra mim que ele mais entrega. Ele fala assim, eu sei o que que é isso aqui. Aí o Léo Dias fala, posso ler? Aí ele... Fica à vontade. Eu vá aí? Eu te amo, cara, mas não termina comigo por conta disso. Já não quer transar comigo, agora vem querer terminar, porra. É foda, já não quer transar comigo. Vai terminar, eu vou ficar com o quê? Vamos dar uma rapidinha antes da minha mãe acordar. Vivian dormiu. Vem aqui pro quarto, para de show. Por favor, mãozinha. Vi você conversando com aquele cara, fiquei bolado. Aí você que fica com raiva de mim? Já é, então. Não vai responder? Porra, Renan, o cara não respondeu em um minuto. Se acalma, velho. Pois é, então esse print aqui foi lavrado em cartório, então... Ah! Pode cair. Então a gente já assume que é verdade, porque é verdade. Não tem como o Renan dizer que isso é mentira. Mas, novamente, eu tenho certeza que o nosso cavaleiro vai explicar por que ele mandou isso, e eu tenho certeza que é por algum motivo hétero. Um print que foi lavrado em cartório, que eles dizem que foi confirmado que foi você que mandou. Em que você diz, eu te amo, cara, mas não termina comigo por conta disso. Já não quer transar comigo agora? Vem querer terminar, porra. Vamos dar uma rapidinha antes da minha mãe acordar. Vivian dormiu, vem aqui no meu quarto, para de show, por favor. Ele diz que morava com você. Não. Morava no quarto ao lado. E que você, inclusive, recebia meninas no quarto. E ele não tinha ciúme, apesar de ele dizer que tinha um relacionamento amoroso contigo. Vamos lá, vamos começar do início. Eu falei aqui final de 21 de novembro, final de novembro de 21, e começo de dezembro que ele começou. Final de 21 de novembro. É só andar comigo. Ih, Renan, tá ficando difícil de te defender, cara. Pra mim, homem que lembra de data gosta da fruta. e sempre teve a... Essa amizade entre a gente. Então, esse print, o que que você tem que dizer desse print? E vou te dizer... Pelabrado em cartório. Esse print aí, se você ver, tem um vídeo dele, onde ele faz atenção e aparece o dia. Foi junho... É, foi em 16 de junho de 2022. É, no momento que vocês já estavam mais juntos? Não, não. A gente parou de ter amizade a partir do dia 5 de julho. Não, não. A gente já não estava mais junto. A gente parou de ter amizade no dia 5 de junho. E eu sei que a gente já não está mais em 1970, não tem nada errado com a sexualidade dele, ou sei lá. Mas essa forçação de barra é muito estranho, cara. Eu não consigo deixar de achar isso hilário. E o meu gaydar, ele está pitando. Bip. Mário, eu vou repetir o que eu falei quando a gente fez pela primeira vez. Eu acho que o problema que tem é... Realmente não tem nenhum problema o cara ser gay. O problema é o papaizinho dele e seus dois irmãos. E imagina que até a irmã, coitada, sou boa para ela também, serem uns homofóbicos do caralho, tá ligado? E é aí que está... Por que que... Ai, não, por que não? Mas que chato, né? Ficar falando da orientação sexual dos outros. Não é isso. O fato do Renan ser gay ou não é a menor das questões aqui. O fato dele... A parada importante é que ele é gay ou bi filho de Jair Messias Bolsonaro, tá ligado? Bip. E... Irmão de Carluxo e Eduardo Bolsonaro SP. E talvez ele fez essa maldade comigo. e aí quando quando seu pai diz ah... Eu prefiro ter um filho bandido a um filho gay. Tem os dois agora. Bandido e gay. Olha que interessante. Parabéns, papai. É bandido e é gay. É isso aí. Gostou do telefone? Meu telefone não tinha... Pô, minha imitaçãozinha de Jair Messias Bolsonaro tá ficando legal, hein? Tem. E aqui eu realmente não consigo acreditar porque tipo assim todo mundo tava de olho no pai dele, todo mundo tava de olho na família dele e qualquer coisinha que vazasse ia ir pro público e aí o Renan não deixa a senha no celular dele e diz que o... Não, vá tomar... Ele falou já da senha? Comigo. É estranho, cara. Eu não... Nada errado. E... E talvez ele fez essa maldade... E talvez ele fez essa maldade comigo. E como é que fez isso? Ele pegou seu telefone? Meu telefone não tinha senha. Beleza. E eu vou... De novo, vou falar isso aqui. Minha vovó de 82 anos tem senha no telefone. Tá? Dona Dirlene. Minha querida vovó. 80... 82? Acho que tá com 82 anos minha vovó. Tem senha no telefone. O filho do ex-presidente da república não vai ter senha do telefone dele! Tá? Gente, era mais convincente ele falar pô, o cara era meu assessor. Ele tinha acesso ao meu telefone. Ele tinha a minha senha. Agora, o cara quer meter que ele não... Renan Bolsonaro não tinha senha em seu telefone? E aqui eu realmente não consigo acreditar porque tipo assim todo mundo tava de olho no pai dele todo mundo tava de olho na família dele qualquer coisinha que vazasse ia ir pro público e aí o Renan não deixa a senha no celular dele e disse que o cara pegou o celular dele e começou a trocar esse tipo de mensagem tipo ah, quando é que a gente vai transar de novo? Eu não consigo comprar essa história eu não consigo acreditar nisso. Provavelmente pegou meu telefone não tinha senha fez o que fez mandou a mensagem no dia seguinte meu telefone não tinha não tem essas mensagens. Então hoje em dia você pode pegar o telefone mandar... Oh, adeia molecada oh, adeia lembrando que ele é hétero hein galera fique claro aí né não vamos esquecer também não podemos hein molecada podemos, podemos? Vamos embora não tem essas mensagens Então hoje em dia você pode pegar o telefone mandar a mensagem apagar sua mente pra mim e ficar com print É foda porque é muito legal como ele fala isso olhando pro nada né não tem essas mensagens hoje em dia tu pode pegar meu telefone mandar mensagem apagar sua mente pra mim e ficar com print dá uma olhada meu telefone não tinha não tem essas mensagens dá uma olhada como ele olha pro nada ele não olha pra câmera ele não olha pro Léo então hoje em dia você pode pegar o telefone mandar a mensagem apagar sua mente pra mim e ficar com print É foda porque depois que inventaram essas coisas de gay de bi você não pode mais comer o seu amigo que aí já te taxam de bissexual de gay que porra é essa Zé? E tem outro print que também vazou que eu achei bem pertinente mostrar aqui que é o seguinte o Renan Bolsonaro fala conseguiu falar com o pessoal? aí o cara responde qual deles? sim e o Renan responde tá na minha necessaire e tem tanto a ser falado só sobre essa frase essas quatro palavras dizem tanta coisa pra gente a primeira pro cara saber o que é uma necessaire pro cara ter uma necessaire ele tem que gostar um pouquinho da fruta eu tenho uma necessaire eu tenho uma necessaire eu não tô sendo louco aqui vocês precisam concordar com isso tipo quem é que tem uma necessaire e outra coisa pô eu tenho uma necessaire minha necessaire é completista vocês querem ver? minha necessaire é preta porque eu sou hétero né e aí minha necessaire tem tem uma lista com tudo que eu preciso pôr na necessaire porque toda vez que eu vou viajar eu olho essa lista eu olho as coisas eu vejo se tá tudo certo então temos aqui tá meu bem isso vai pegar minha necessaire a gente tá vendo o Renan Bolsonaro falando necessaire aí vamos lá desodorante, perfume escova de dente pasta de dente fio dental pomada do cabelo shampoo, condicionador e sabonete protetor solar e barbeador aí nós temos aqui escova de dente desodorante perfume ó, esse aqui nem tava na lista, hein antialérgico pasta de dente ó, puta esse aqui entrega um pouquinho, hein protetor labial isso é foda, né, mano isso aqui entrega que eu dou cozinho, não? isso aqui é foda protetor labial entrega um pouco mesmo mas, gente aqui minha boca seca, tá ligado? não é porque eu mamo, não ah, olha como eu sou macho puta que pariu olha a minha pomada de cabelo como é que é faça que nem a pomada de macho isso aqui é muito de macho, galera não é, não? isso aqui é muito de macho olha como o cara parece o Peaky Blinders não é de macho pra caralho? caralho, valeu? pois, eu vi muita gente criticando ele na internet por digitar necessaire desse jeito mas a gente tem que defender o Renan Bolsonaro aqui tipo, eu não sei como escrever necessaire mano, pior que eu sei N-E-C-E-S-S-A-I-R-E vê se eu não soletei Luciano Huck tá perdendo, na moral soletrano, valeu? onde é que fica o S nisso, cara? mas, enfim aí o assessor necessaire isso mesmo N-E-C-E-S-S-A-I-R-E não é? N-E-C-E-S-S-A-I-R-E valeu? valeu, valeu daí ele mandou uma interrogação e o Renan respondeu leva camisinha fala sobre o seu perfume aquele de sapatinho pô, mal gostoso o Carolina Herrera não, como é? Dolce & Gabbana puta, não sei talvez um print que não tenha contexto nenhum na história mas eu quis muito mostrar porque pra mim todo esse lance dá necessaire mate, eu acho que você é gay mano, você já viu a minha pomada de cabelo? minha pomada de cabelo diz o contrário diz muita coisa pra gente não sei porque ele tá fazendo isso tudo se é por conta de like se é por conta de ficar famoso é agora agora que é pra mim o ápice dessa entrevista algo do tipo porque tem um áudio no que ele fala com um conhecido meu falando que trabalha atualmente tem um áudio que ele fala com um conhecido meu olha a dificuldade pra engolir que ele tem aqui, ó o que ele fala com um conhecido meu falando que trabalha atualmente no governo Lula é, aqui o Renan tenta forçar essa narrativa de que é um jogo político e o outro lado da política tá sol não sei se vocês ouviram falando que trabalha atualmente no governo Lula é, aqui o Renan tenta forçar essa narrativa de que é um jogo político e o outro lado da política tá só usando o ex-assessor dele pra convencer os outros e espalhar uma suposta fake news de que o Renan é bissexual quando na real ele é 100% hétero como ele mesmo fala e assim eu acho que tem que fazer um malabarismo muito grande é muita teoria da conspiração achar que algum partido político achar que um lado político tá tentando convencer o mundo de que uma pessoa em específico é gay, sabe? isso é forçar muito a barra, Renan desculpa eu vou ter que trair o movimento redpilado mas eu não vou poder te proteger mais, Renan e outra notícia que eu achei pertinente mostrou ó ah, eles faziam um casalzinho legal, não? depois de revelar detalhes sobre o casal amoroso com Jair Renan Bolsonaro Diego Pup decidiu também contar o real motivo do afastamento em término deles o influenciador destacou que a relação começou a esfriar após o ex o filho do ex-presidente abrir uma empresa em sociedade com Maciel Alves de Carvalho toda essa situação do relacionamento começou a mudar depois que esse outro rapaz apareceu ele dizia ser sócio e assessor do Renan eu fazia tudo com o Renan e depois colocado de lado me sentia usado lesado de alguma forma porque o outro sempre tentava me afastar do Renan mostrar aqui é que esse suposto ex-assessor dele revelou porque que esse suposto relacionamento deles deu errado e o motivo disso foi um terceiro cara que apareceu e aí me faz pensar que esse ex-assessor só divulgou essa história inteira por uma espécie de vingança ciúmes, sei lá porque vamos ser sinceros não tinha motivo pro cara divulgar isso eu acho tudo isso engraçado mas ainda assim eu não vejo motivo porque que o ex-dele ia querer forçar ele sair do armário assim sem a vontade talvez pra mostrar que olha só como os pais homofóbicos irmãos homofóbicos dele são otários filhinho é bi ou é gay olha lá que coisa eu acho que era uma escolha do Renan mostrar isso pro mundo ou então manter um segredo era escolha 100% dele mas depois eu também descobri que esse ex-assessor diz minha opinião acho que você não é hétero você e o Brino namoram e ambos tem relacionamento de fachada não é verdade inclusive tem foto minha com a minha namorada aqui aí tu vai falar eu e o Brino? qual é a minha namorada aqui? só porque minha namorada parece um pouco Brino vestido de mulher? e daí? é a mesma tatuagem dele? e daí? tá ligado? ex-assessor dele vulgo ex-namorado é influencer então eu acho tá grávido? isso aí é maldade ô Jéssica isso aí eu vou até eu vou até mandar pra ele isso aí, tá? ó vou até bater uma foto aqui pra mandar pra ele ó tá grávido? aqui ó tirei a foto tá? acho que o cara só quer subir nessa fama eu não duvido que essa história seja verdade mas ainda assim como eu... ele tá em live? é Bruninzor? eu não lembro qual que é é Bruninzor humm ele não tá em live que pena disse não tinha motivo pro cara divulgar isso pro público porque apesar dessa personalidade muito esquisita o Renan não queria que isso fosse divulgado provavelmente então não tinha necessidade do ex dele fazer isso eu acho que o cara realmente só quer ah, eu acho que é suave tipo assim ai Renan eu não exponho que você é gay e seu pai para de falar merda sobre os gays atenção e bom, já que a gente tá até agora fazendo um estudo científico da sexualidade de Renan Bolsonaro eu deixo aqui minhas duas últimas provas pra vocês tomarem suas próprias conclusões primeiro é toda a minha teoria da necessaire que sinceramente vocês não podem me refutar e qual é a minha outra prova final é esse tweet aqui que com três palavras já disse tudo que acho auge pior, né? pior que aí deu uma entregada mesmo Renan Bolsonaro porra aí vacilou aí chega aí não quis esconder, né? nossa pior que ele se entregou é porque a gente precisa saber é é gente olha como eu sou hétero que delícia um homem beijando uma mulher eu sou muito hétero olha um homem e uma mulher numa thumbnail três homens não gostei desse aqui não dois homens também não gostei muitos homens nessa aqui também não tá legal três homens então um homem que não pode que isso